Bloco do Rildo, estamos aqui com o pré-candidato a primeira sustentabilidade no Senado, o nosso amigo e grande empresário André Amaral. E aqui no meio do povo, nessa festa maravilhosa, André. Não podia ser diferente, porque o povo faz parte da minha história. Estou aqui com meu amigo, grande advogado, homem que faz o direito previdenciário. Estamos aqui juntos, e o Ité não faltará a Efraim, e com certeza nos patoremos a Cuité. Valeu Amaral, obrigado Amaral.